Aplausos Já como treinou o capoeira com o Valdo Faustino Aqui no ginásio E de 91 pra cá eles estão comigo Tem um trabalho dele Tem um trabalho dele Mas é uma pessoa que me respeita muito também Vai pra Mestre primeiro grau Contra Mestre Guerreiro Aplausos Aplausos Essa pessoa aqui Todos esses três Todos os três Estiveram comigo na Muzesa há muitos anos Aplausos